Móveis sob medida para sua casa ou escritório não importa o ambiente, é Porto Marcenaria. Porque Porto Marcenaria, Luciana, produz móveis sob medida num alto padrão de qualidade, num tempo recorde. Exatamente, Fábio. Fabricamos móveis sob medida residenciais e comerciais. Para o meu escritório, necessito ampliar o meu local de trabalho, necessito organizar o meu local de trabalho. Aqui na Porto Marcenaria, eu consigo o projeto e a execução no menor tempo possível. Exatamente, realizamos o projeto para o cliente, solucionando com ideias criativas e inovadoras, né? Os espaços que tem nos ambientes, com muita qualidade, porque utilizamos ferragens, metais, MDF, de excelente qualidade. Um exemplo dos metais é a Vult, uma empresa alemã. E então isso é excelente, né? No produto final. E realizamos o projeto em 20 a 40 dias. A Porto Marcenaria trabalha tanto com móveis em MDF, como também em madeira. Um exemplo são escadas que são produzidas pela equipe da Porto Marcenaria. Sim, fazemos escadas em madeira de lei. Eu vou te dar um exemplo. Se você precisa ter um acesso para um mezanino, nós fabricamos uma escada de madeira, né? Para você ter acesso a esse mezanino e qualquer tipo de escada. Homers, quartos, cozinhas, banheiros. A Porto Marcenaria, para a minha casa, produz toda a linha de móveis. Exatamente. O que o cliente quiser realizar, nós fabricamos. Porto Marcenaria, no bairro Aventureiro, na rua Teonesto Verstrup, bem de fronte ao Corpo de Bombeiros, com o telefone 30860959. Quer móveis sob medida de muita qualidade? Então vem para a Porto Marcenaria, porque aqui é qualidade e tradição na fabricação de móveis.